Meu nome é Edson Castilho, tenho 49 anos, sou bodybuilder, carioca, carioca da gema, dono da gym ATP treino e além de ser dono, sou professor, aqui nós trabalhamos de uma forma diferente. Eu tenho que trazer para as pessoas uma ideologia diferente de treino, onde vem dando certo. Ser bodybuilder não é uma coisa fácil, é um esporte que depende muito de superação, de atração, mas que se dediquem, levem a sério, que é um esporte bacana, um esporte saudável, um esporte de saúde, nós somos atletas de saudáveis, procuram um médico, um nutricionista, um bom profissional do gato físico, é uma boa academia e levem a sério. Legenda Adriana Zanotto